A Emater Ascar leva tecnologias sustentáveis às exposições e feiras. Na expo direto deste ano, no município de Nome Toque, a Casa Sustentável despertou a atenção do público. Veja novamente. Uma grande proposta que a Emater trouxe foi a Casa Sustentável, a propriedade rural sustentável. Alessandro Davesac, qual é a melhor proposta que tem para mostrar aqui nesta casa? Bom dia, Zé. Bom, hoje nós estamos com a Casa Sustentável. Eu sempre digo que a Casa Sustentável é o abre-á-las da Emater. É o abre-á-las da Emater. Por quê? Nós temos o central, que é a casa, e ela compartilha com todas as demais unidades dessa grande casa. Mas aqui nós queremos mostrar o quê? Primeiro é a questão da própria amplitude das janelas dessa casa. Por quê? A questão da luminosidade. Maior luminosidade, maior questão de aeração também dentro da casa. E outra coisa também, nós estamos preconizando a questão da energia solar. Usando a energia solar para quê? Primeiro para o aquecimento da água, né? Que ela pode ser usada dentro da cozinha. Pode ser usada também para, no caso da bovina em cultura de leite. A gente pode usar também para a limpeza dos utensílios, né? Que fazem parte dessa unidade, né? Também a questão das calhas. As calhas também para o quê? Para reaproveitamento de água. Essa água pode ser usada para fazer a irrigação da própria horta, pode fazer para a limpeza dos arredores da casa, né? E também nós queremos, dentro dessa proposta da casa sustentável, linkar a questão da própria floresta que nós temos em um outro tópico da Imater, onde essas madeiras que foram plantadas, né? A gente depois fez todos os recortes e fizemos a casa. E para deixá-la mais sustentável ainda, nós estamos, esse ano, reaproveitando os pallets, que geralmente são usados para a questão de madeira, enfim, como suporte, né? Nós pegamos todos esses pallets e fizemos móveis dentro da casa. Então, é uma maneira de racionalizar esse processo todo, né? E deixar a casa um pouco mais barata, né? E seguir os princípios da sustentabilidade. E na casa sustentável, é muito importante o sistema de tratamento dos efluentes. A Mara Gonçalves, excepcionista da Imater, nos mostra, Mara, como é que funciona. Aqui a gente tem o tratamento com a fossa séptica e o filtro anaeróbico. Então, a gente, no caso, a fossa séptica vai tratar os esgotos cloacaes, depois passa pelo filtro anaeróbico, que vai passar depois para o círculo de bananeiras. Então, na fossa séptica, no caso, vai ter uma temperatura bastante alta, que as bactérias vão deteriorando os agentes patógenos. Posteriormente, vai passar pelo filtro anaeróbico, que tem várias camadas de brita. Então, essas britas vão filtrar cada vez mais a água. E são três camadas de brita, uma mais grossa, uma média e uma fina. Quando passar pela camada fina, essa água está praticamente sem nenhum agente, sem nenhuma contaminação. Aí ela pode passar para o círculo de bananeiras. E nesse filtro também são, no caso, eles vão servir para evaporar essa água. As bananeiras têm uma capacidade de absorção de 80 litros de água por dia. Então, essa água que a gente, no caso, utiliza na casa, toda ela vai para o círculo de bananeiras. Tanto as das pias, como do tanque, da máquina de lavar. Então, é uma boa forma de a gente, no caso, dar um destino para essa água, sem contaminar o lençol freático. E, no caso, fazendo também a sustentabilidade do sistema que a gente tem. E, no caso, não, 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 não.